Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Washington Lisboa e esse é mais um vídeo polêmico da rede, hein? Olha só, Rogério Senne fala do filho que teve fora do casamento, assumi, porque eu amo, o goleiro de São Paulo assume erro por caso extra-conjugal e pede desculpas à esposa e à sua família e à mãe de Henrique. Vejam só, galerinha, o goleiro Rogério Senne de São Paulo falou pela primeira vez do filho Henrique de dois anos, cuja paternidade que ele assumiu há um tempo atrás, por meio de uma nota oficial. O capitão tricolor reconheceu o erro de ter tido um caso extra-conjugal, mas disse que isso não apaga o amor que tem pelo caçula. Ele tem outras filhas, Beatriz e Clara com sua esposa Sandra. Só resolvi assumir, porque eu amo, é meu filho, assim como a Beatriz e a Clara. É um assunto delicado e prefiro não me estender. Eu amo o Henrique de paixão, mas não me orgulho do ato em si, de como isso aconteceu. Não tenho orgulho do relacionamento fora do casamento, afirmou Rogério Senne. Na sequência, Senne pediu desculpas às pessoas que julgam ter magoado com o erro. Tenho consciência do meu papel como pai e jamais deixaria um filho para trás. Peço desculpas à minha esposa, minha filha e também para a mãe do Henrique, que é uma pessoa muito bacana. Conclui o goleiro de 41 anos em campo. Senne falhou feio em lances que originou gols de vários times por aí. Porém, isso não apaga a grande trajetória desse goleiro, que já marcou vários golaços. Além de tentar aplicar alguns chapéus em seus adversários. É, galerinha, para quem não sabia, claro, né? Além disso, a mãe do filho fora do casamento de Rogério Senne atuou em Chiquititas. É isso mesmo. Se você não sabia, a partir de agora você vai ficar por dentro de tudo. Aqui, no nosso canal, olha só. Ana Paula Vieira, atriz e apresentadora de 34 anos. É a mãe de Henrique, o filho fora do casamento de Rogério Senne. O goleiro de São Paulo, que se tornou destaque nos últimos dias, depois de assumir que traiu sua mulher. Sandra Fernandes, com quem tem as gêmeas Beatriz e Clara. Em um comunicado divulgado à imprensa, Senne assumiu que era pai de Henrique. Abre aspas. Só resolvi assumir, porque eu amo, é meu filho, assim como a Beatriz e a Clara. É um assunto delicado e prefiro não me estender. Não tenho orgulho do relacionamento fora do casamento. Declarou ele, aqui, para ficar claro de uma vez por todas. Que isso não se deve fazer. Olha só. Além desse casal, depois de assumir o filho fora do casamento, o ídolo da torcida São Paulina teria terminado o casamento com Sandra. De acordo com um colunista, Rogério Senne se separou da mulher e saiu de casa no início de agosto, do mesmo ano em que assumiu. A família ainda estaria morando no Murumbi, na época. Mas ele estaria há quase quatro meses no flat em Pinheiros, perto do CT do São Paulo, onde treinava. É isso aí, galerinha. Se você curtiu esse vídeo, já vai deixando seu like. Se inscreve em nosso canal e ative as notificações. Meu nome é Washington Lisboa e essa foi mais uma notícia polêmica que trouxemos aqui com exclusividade para vocês. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo, para que todos fiquem sabendo da boa nova. Olha aí, galerinha. Mais informações na descrição do vídeo aqui embaixo, juntamente com nossas redes sociais. Se inscrevam nelas. Um grande beijo e um forte abraço. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, galerinha. Tchau, 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 tchau.